Boa noite. 15 dias sem lavar roupa, então o nível 1 vai dar pra lavar sua meia. Bom, dá pra ver já que não são mil maravilhas. Qualquer casa que você chega, tira o tênis, entra e sai. Enfim, vai sair suja a meia no final do dia. Terrível aqui. Bom, todas sujas. O copo medidor nível 1, muito sujas. Vou programar. Panos de limpeza nível 1, muito suja. E um enxague só. O dispenser é eficiente, parece descer todo o sabão, só que eu não gosto de usar ele, porque joga todo o sabão atrás do cesto. O spray funciona. Só que a única função dele é molhar a roupa. Só essa. Ela devia ter duas, mais uma bomba, pra ligar só o spray, e ele devia ser um pouco mais direcionado pras roupas. Poderia usar spray no enxague. Ele joga uma quantidade razoável de água. Um pouquinho de queboa. Assim que ela ligar, eu volto, pessoal. Eu gostei do resultado dos panos de prato. Limparam bem. O ciclo é do jeito que eu gosto, bem longo. O ciclo. O ciclo. O ciclo. troquei de ciclo troquei de ciclo bom pessoal eu vou subir esse vídeo e eu vou deixar ela fazer o ciclo completo para a gente ver o resultado das meias e depois eu coloco um outro vídeo do enxágue e do resultado e aí e aí e aí e aí